Bem-vindos a mais um episódio do Eduval em Destaque. Eu sou Carol Corcasa, estudante do curso de Jornalismo, e vou acompanhar vocês contando um pouquinho de tudo o que rolou nessa edição do Marketing em Ação aqui da Faculdade do Vale. Estamos no campus da Faculdade do Vale, onde está acontecendo a nona edição do Marketing em Ação, que dessa vez traz o tema de Comidas de Rua, inspirada nas raízes brasileiras. Esse projeto, mais do que especial, é protagonizado pelos alunos do quinto período de administração em conjunto com os alunos de publicidade e propaganda. Tem muita comida gostosa e o melhor de tudo, todo o lucro do evento será doado para a instituição Amor de Quatro Patas. Qual a finalidade do Marketing em Ação e quais os conceitos administrativos que os alunos puderam aprender na prática aqui hoje? Falo aqui, toda edição é uma edição especial e tem sempre uma inovação. A gente tem um propósito maior, que é estar ajudando uma entidade filantrópica por meio da arrecadação das vendas, da comercialização. E, para a gente atingir esse objetivo maior, os alunos precisam colocar em práticas todas as teorias administrativas. E com um desafio maior, trabalhar também com outros profissionais, como o pessoal da publicidade, formando as suas agências. Qual foi o papel do curso de publicidade e propaganda aqui nesse evento de hoje? O que os alunos puderam aprender também com essa experiência? Bom, vamos lá. Os alunos de publicidade, na matéria de atendimento publicitário, a proposta é que eles tivessem a sensação de atender um cliente real. Então, eles puderam, como uma agência, dividida em vários grupos, atender os grupos do curso de administração. E o intuito de aprendizado, na verdade, é que eles fizessem todo o percurso que uma agência profissionalmente faria. Então, eles tiveram que atender o cliente, realizar a comunicação, lidar com os atritos que existem no ramo profissional. E hoje está aqui ajudando realmente a trazer os clientes para dentro das barracas. São cinco equipes e muitos pratos. Nós temos a parada do carreteiro, que está servindo o delicioso arroz carreteiro, com vários acompanhamentos, os amigos da canjica, o bendito wrap, que trouxe três opções de recheios, o buraco do vale, com o famoso lanche de pão francês com carne moída, além de cocadas cremosas de maracujá, ninho ou limão, do grupo Doce Coqueiro. Me conta sobre o prato de vocês de hoje, né? E de onde veio essa inspiração? O nosso arroz carreteiro é servido numa caixa box com 250 gramas, mais um acompanhamento de milho refogado, farofa crocante de bacon e amendoim, e mais os acompanhamentos à vontade, de limão, molho de pimenta e pimenta biquinho. Essa inspiração veio diante da nossa cultura, né? Minha, dos meus integrantes, que já fazem parte da nossa tradição familiar, então a gente gostaria de servir isso, já que a inspiração do tema é raízes brasileiras. Qual que é a sua expectativa para a noite de hoje? O que essa experiência está acrescentando para a sua formação acadêmica? Então, na verdade, a gente está com a atividade da administração mercadológica, né? E é muito interessante porque a gente tem que montar toda uma empresa em pouco tempo, né? E agrega muito, querendo ou não, na nossa formação, no nosso currículo, é bem interessante. E a expectativa é que dê tudo certo para todas as barracas e que a gente consiga vender tudo aqui, os produtos nossos. Como foram distribuídas as funções aqui na Canjica da Felicidade para que tudo corresse bem na noite de hoje? Olá, tudo bem? Foi distribuído da seguinte maneira para a gente poder trabalhar. O grupo de publicidade, a gente ficou com toda a parte de comunicação, do contato com o cliente, né? Da parte de mostrar o nosso cardápio, mostrar o que nós temos, mostrar o nosso produto. E a parte da administração dos alunos do quinto termo, eles ficaram na parte da preparação da Canjica e de tudo que a gente vai poder oferecer para o cliente. Tanto na montagem, das opções, das bases, para que chegue no cliente da melhor forma possível. A gente tem a Dorin Barbosa, a Tião Carreiro, o Carmen Miranda. Foram esses os nomes que vocês escolheram, né? Para criar o cardápio de vocês e também os recheios. Conta para a gente de onde veio essa inspiração, de onde surgiu essa ideia de homenagear esses artistas em específico. A ideia veio que a gente precisava de referências brasileiras e os participantes de administração gostavam muito desses cantores, né? Então, eles resolveram criar uma referência bem brasileira e que atraísse as pessoas. Eu fiquei sabendo que vocês receberam até comentários de contas, né? Que cuidam do Instagram dessas celebridades que já se foram, né? Como que foi para vocês? Como aconteceu esse contato? Então, a gente ficou muito feliz. Eles procuraram ali pelas hashtags, eles acharam que a gente estava marcando, né? As hashtags, eles acharam a gente. E eles ficaram muito felizes e também divulgaram nas contas deles. E muitos fãs deles começaram a seguir a gente, comentar, curtir stories. A gente ganhou bastante engajamento por causa disso. Qual foram as estratégias adotadas para a venda das cocadas aqui no evento de hoje? Produto inovador, prático e rápido, com sabores de raiz brasileiras, né? A exemplo, a maracujá moda baiana, maracujá com doce de leite, a de ninho, como também a de limão com avelã. Gente, que delícia de evento! Os alunos saíram daqui com muito aprendizado e tenho certeza que desenvolveram habilidades que vão levar para a sua vida profissional. Hoje eu vou ficando por aqui, mas logo mais eu estou de volta com novidades. Beijo!